Fala neném Eu nunca tive lei Eu nunca tive lei Eu nunca tive lei Fala Fala aí galera, aqui é o Dead Hoje eu tô aqui pra ler, de novo Eu já fiz um vídeo sobre isso Os piores comentários que vocês fazem aqui no meu canal no Youtube Mano, porque tem uns comentários que eu falo Não é possível que esse cara tá escrevendo isso Lê nos comentários mais bizarro do meu canal no Youtube Seus puto Cala a boca O que você pensa aqui? Cala a boca Wagner, olha só Cala a boca Não, porque as pessoas de hoje em dia estão faltando com respeito Cala a boca Cadê meus amigos? Porra, Tarciso Não fica assim Ninguém te ama Você não tem amigos porque você matou 3 pessoas enquanto estava na creche Com esse que eu não sei Que seu pai é um travesti E você é adotado, Yuri Tarciso Nem sei seu nome de tão irrelevante Brincadeira Tô zoando, Tarciso Eu sou seu amigo Toca aqui Opa Ninguém é seu amigo não Se tirar a flauta do escape fica mil vezes mais barulhento ainda Ô amigão Você nem sabe o que você tá falando Se tirar a flauta do escape nunca mais vou poder fazer esse barulho no trânsito O Felipe Neto deu o dislike nesse vídeo Por quê? Que o Felipe Neto deu o dislike nesse vídeo? O que tem a ver com o Felipe Neto? Eu acho que o namorado da Maju era o Mix Reynold O negócio é o seguinte Alan David Meu nome é Mix Reynold, tá ligado? Eu faço pegadias no meu canal de segunda a terça-feira Graças a Deus eu estou aqui entretendo meu público pra vocês Eu não preciso namorar, tá ligado? Pra ser feliz porque o que eu faço é muito satisfatório Graças a Deus eu estou aqui fazendo o que eu faço Amei, morri muito Caralho ela morreu, voltou, morreu, voltou, morreu Morta Gente, vamos parar de morrer Ué, o Ted usa brinco? Não, pô Não Que isso, coisa de viado, você acha que eu sou viado? Quem acha que o Ted devia voltar ao Musical.ly? Pronto Faz uma playlist, por favor Pronto Ivete, manda a internet Ted, fizeram um remix Ai Ufa, tá dando convos... Tá dando... Ai Vai ter a cabeça pesada agora Ai Sabe quando você cai da ponte assim, de cabeça pra baixo, mano? Só que não é mar, é chão Igualzinha a sensação Mas volta no assunto, você falou que tem remix meu Deixa eu dar uma olhada Ah não, outro dia para aqui Oh, 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 oh Jóia 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 Mano, é sério, eu fico passas micão Eu fico passas micão Eu fico passas micão Cala lor Ô pizza de cala lor Cala lor É que vai fazer pizza de cala lor Cala lor Ô pizza de cala lor Cala lor Cala lor Vem Que da hora, ele reviveu todos os meus memes Porra, Miura Mix muito foda agora, mano Eu quero que você se f*** Pô, mentira, ficou muito foda mesmo, parabéns Ted é o melhor youtuber, pensa nos bears em primeiro lugar Olha, com o negócio de ainda 549 pessoas concordaram com o que ela falou Mano, eu acho que assim, se eu não pensasse primeiramente em vocês, eu seria... Eu seria mais tranquilo, assim, ai você vai me perguntar, por que Ted? Vocês tão vendo essas olheiras aqui, ó, isso aqui se chama... Vocês Vocês tão aqui, ó, vocês são responsáveis por isso, por que? Eu vou explicar agora, eu acabo de gravar esse vídeo aqui, você acha que eu paro? Você acha que eu, porra, descansei? Eu não descansei Porque depois disso eu preciso editar esse vídeo, depois que eu editar eu preciso fazer a thumbnail desse vídeo Depois que eu fizer isso eu tenho que mexer em título, descrição, tag, tudo pra upar o vídeo pra vocês e vocês serem felizes E depois disso você pode ser que eu vou descansar? Não vou Não tem descanso, porque depois eu já tenho que pensar no próximo vídeo E isso desde o começo do canal Então assim, acho que eu mereço mesmo ter um barco em Dubai Ted, cadê o final épico de antes? Não gaste dinheiro à toa Inscreva-se agora, não gaste dinheiro à toa Não é bem assim, mas beleza, né? Fiz até uma versão exclusiva pra você Se segurar as mãos do Ted, ele não consegue conversar Não é mais ou menos assim, é porque, assim, eu sou da família de Itali... Socorro Socorro Pra se inscreverem também, pra gente pegar logo 6 milhões E é isso Um beijo pra vocês, best Até o próximo vídeo E tchau Inscreva-se agora, não gaste nenhum dinheiro Não importa o que você pensa para sempre Eu te quero, vai, seu bem Se inscreve, não vai ser também dá um gostei